Houve aqui seis promoções no Vigernão do Batalhão, de um efetivo de mais de 100 policiais, seis lograram essa promoção que foi feita na solenidade na data de ontem. Então nós tivemos aqui dois soldados que foram promovidos a cabo, um cabo promovido a terceiro sargento, dois terceiros sargentos promovidos a segundo sargento e um segundo sargento promovido a primeiro sargento. E essa promoção, ela é o reconhecimento que o governo do estado, o comandante-geral tem com o profissional policial militar. É uma forma de valorizar o policial militar, fazer com que ele desempenhe a atividade de fim, que é o exercício do policiamento extensivo preventivo na cidade, da melhor forma possível, porque a sociedade carece de um policiamento excepcional, um policiamento que segue a legislação, um policiamento que seja presente e atuante. E essa valorização vem através dessa promoção, que não é fácil, porque ela tem critérios. E o critério dessa promoção que houve nesta data foi o critério de tempo de serviço e o critério de atividade. A promoção do policial, ela tem um critério também que é deveras importante, que é o critério que a gente avalia sempre a conduta do policial militar. Por exemplo, foram dois soldados promovidos a cabo e os soldados entraram em 2014. E a promoção veio agora, esse ano. Então, quase oito anos que chegou a promoção dos soldados. Então, nesse período, o policial tem que ter uma conduta ilibada. Ilibada não só na atividade policial militar, como também no ambiente familiar. Ele tem que ter essa conduta, porque a gente observa não só o policial militar no serviço, como também na conduta particular, na vida particular dele lá. Então, essa conduta tem que ser pautada dentro da legalidade, do exemplo, da dignidade e da lealdade que ele tem que ter, primeiro, com a corporação e, em segundo lugar, no ambiente familiar, que é onde ele passa a maior parte da vida dele. O soldado Rodrigues foi promovido a cabo. O soldado Serra foi promovido a cabo. O cabo Adailto foi promovido a terceiro sargento. O terceiro sargento Cavalho foi promovido a segundo sargento. O terceiro sargento João foi promovido a segundo sargento. E o segundo sargento Nelly, promovido a primeiro sargento. A gente observa aí que foram esses policiais que foram contemplados com essa promoção, que é uma aspiração de todo militar. Todo militar almeja essa promoção. E ela chega, um dia ela chega, mas não é fácil. Não é fácil porque a observação do policial é contínua, ininterrupta e não para nunca.